A CIDADE NO BRASIL Dá mais duas cervejas aqui. Desculpe, mas eu não posso. Por que não? Porque você passou do limite. Bobagem. Está tudo bem, Joe. Tudo bem. Não, não está. Por que você não escuta a sua amiguinha? Ela está certa. Escuta aqui, amigo. Por que você não cuida da sua vida, hein? Falhaço. Otário! Vem. Vai com calma, Joe. Vai com calma. Pode deixar. Desmancha a cara feia. Não tem problema. É uma gracinha. É mesmo? É. Ele me queimou. Eu não pude evitar. Não tem problema. É. 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 Há quanto tempo está conosco, Nicolai? Quase um ano, senhor. E não cometeu erros até agora? Eu bebi demais. A minha concentração... Não podemos cometer erros. Não acontecerá mais. Correto. Você está fora do programa. Eu... eu posso fazer melhor. Melhor não é o suficiente. Fique sabendo que os meus recrutas têm que ser perfeitos. Fale como americano, Nicolai. Somos todos americanos. Ouviram? Americanos. Jogo de defesa. Abertura Versão brasileira Herbert Richards Atenção unidades, controle falando O lançamento segue como programado Os relatórios dos procedimentos seguem até o circuito Do setor até as notícias posteriores Continue o circuito até o lançamento Ah, me dá um tempo Com todos esses figurões pro lançamento está todo mundo muito nervoso Rotina, Charlie Rotina Anda logo, cara Estamos nas férias de verão Larga do pé da sua mãe e vamos agir Qual é?